Voltamos a falar do incêndio que destruiu uma casa na região norte da capital, hein? O fogo já foi controlado e, de acordo com os bombeiros, 25 mil litros de água foram usados. Ali funcionava uma oficina aí de eletrodomésticos. Vamos ver! Durante o dia foi possível ver como o imóvel ficou. Praticamente tudo foi destruído pelo fogo. No local, além de uma residência, também funcionava uma oficina de conserto de eletrodomésticos. O prejuízo material foi muito grande e as causas do incêndio ainda não foram identificadas. No cômodo, onde aparentemente funcionava a oficina, dava para ver os eletrodomésticos destruídos pelo fogo. O telhado caiu. Um incêndio de grandes proporções destruiu a casa, que fica no bairro Monte Azul, na região norte de Belo Horizonte. As chamas podiam ser vistas de longe e, segundo os bombeiros, chegaram a 10 metros de altura. Meu Deus do céu! Os militares tiveram muito trabalho para controlar as chamas, já que o imóvel tinha duas entradas. Enquanto uma equipe continha o fogo dentro da casa, outro grupo resfriava o muro e o teto na rua de cima. 25 homens atuaram no controle das chamas. Foram utilizados cerca de 25 mil litros de água. Esta manhã, a Defesa Civil realizou a vistoria do local e não verificou riscos estruturais do imóvel atingidos pelo incêndio, nem imóveis vizinhos. O responsável pelo imóvel foi notificado e orientado quanto a limpeza e reparos no ambiente, além de receber ajuda humanitária com a sessão de uma cesta básica, quatro colchões, lançóis e cobertura. Obrigado.